Hoje nós tamendo e gato ta nossa canha Vem, rotary no show e desce Gosta de minha anha No epideum'ェs Lá no quarto é match-man Se a gente enroquece, se a gente enroquece Hoje nós tamendo e gato ta nossa canha Vem,unciation, sobre e desce Gosta de minha anha No epideum'ェs Lá no quarto é match-man Se a gente enroquece, se a gente enroquece Paz, a c...